Esse micro-ondas não esquenta, vamos ligar ele aqui, está com um copo d'água aqui dentro, não esquenta nada, vamos ligar. A membrana parece que não está funcionando, não está funcionando, então estamos com problemas graves. Ligou, vamos deixar funcionando, talvez se esquenta. Não esquenta. Tem problema magnetron, capacitor, placa, vamos testar ele para ver. Vamos desligar, mas não zerou, mostrando que a placa não está perfeita. Não esquentou nada, totalmente fria. Como vocês podem ver, ele não, não zera. Então temos problema na placa. Ok? Temos que trocar a placa. Não funcionou nada, vamos lá. Então gente, está tudo funcionando, tem que pôr o tempo, ok? Pôr o tempo, os minutos, ligar. Aqui você tem que ver se está entrando energia no tronco. Está entrando energia, ok? Então está perfeita a placa. O problema é magnetron ou capacitor fraco ou magnetron fraco. Ok? Está entrando energia, tá? Vamos lá, vamos trocar o magnetron. Vamos aqui testar para ver se é magnetron ou capacitor. Vamos descarregar. Não deu para iscar nenhum, então pode ser que seja transformador também. Ok? Vamos tirar aqui. Vamos tirar os terminais. Vamos tirar os terminais. Vamos tirar os terminais. Ok? Tudo deslocado. Ok? Vamos pegar um capacitor para testar seu capacitor Vamos testar um capacitor aqui para ver se está bom Não passa continuidade Não passa na carcaça Eu mostro que está bom Vamos ligar ele separado aqui para ver se é problema do capacitor ou do magnetor Então esse a gente sabe que está bem legal Vamos iluminar Podemos usar esse aqui mesmo Nessa mesma situação O que vem direto do transformador que é o trófilo Vamos ligar aqui Terminar aqui do lado E vamos ver se é o capacitor fraco ou é o magnetron Aqui vem o magnetron Esse direto é sozinho Pronto Aqui nós dá para ligar Vamos ligar para ver se ele aquece Se ele não aquecer é o magnetron Tomar cuidado para não ficar na carcaça Encostando no nada Aqui já está ligado Vamos ligar O que é o tempo Opa Deu um barulho forte Vamos ver o que aconteceu Temos que descarregar o capacitor Provavelmente esse capacitor Provavelmente esse capacitor não está bom Vamos trocar ele Ok Vamos trocar o capacitor Provavelmente está bom Provavelmente está inculto esse capacitor Representa que está bom Mas deu esse capacitor Mas deu esse pipoco aí Então vamos fazer o que Vamos testar aquele capacitor Aqui para ver se está Representa que está bom Representa que está bom Então provavelmente Esse capacitor esteja ruim Vamos procurar outro Vamos por outro Capacitor Capacitor fraco Como eu fiz Coloquei um outro capacitor Aqui bom Ok Separadinho Sem usar o de lá Para poder testar o capacitor Primeiramente Ele está fraco Ok Vou mostrar para vocês aqui agora Esquentando Vamos lá Vou ligar o tempo Vou ligar aqui um minuto Vou para funcionar Aí está Funcionando Tá Não precisa retirar o capacitor Tá bom Vocês podem pular de fora Ligar ele bonitinho Perfeito Sem tirar ele de lá Só para testar Testou Funcionou Aí depois você desmonta O ventilador E coloca o capacitor E está resolvido o problema Ok Aqui já está esquentando Tá Já está esquentando Vou mostrar para vocês aí Dá o seu like Se inscreva no canal Esteja com nós Que estamos juntos sempre Ok Aí está A membrana dele Estava ruim A membrana estava boa Quer dizer Troquei a placa Troquei a placa A placa não estava bem Tá E está tudo resolvido Capacitor E placa com defeito Aqui Aqui está perfeito Tá Como vocês podem ver Está aí a fumaça Tudo resolvido Placa E Capacitor Fraco Tudo resolvido Ok É isso aí Tudo resolvido Agora é só colocar O capacitor No lugar Do que está original Aí E está tudo resolvido Capacitor Fraco É placa Defeituosa Ok Tamo junto Valeu Hum 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 Hum